Frama, quando você se sente, isso pede Frama. Johnson & Johnson, sota um fraco de piscina, é faça e vai. Coca-Cola, nesse Natal, agradeça com Coca-Cola. Big Brother Brasil 12, oferecimento, cerveja de faça, todo mundo tem mais de faça. Fiat, vinte de vendas por dez anos. Omo, invadido na remoção das planchas difíceis, comprove. Guaraná, partida, braço, sol, tem coisa melhor? Viva 2018, na Globo, oferecimento, Coca-Cola, ou gás para você, dozeu. Vivo, livre, cobertura, quatro, mundo 5G. Sadia, o sabor de sempre, novas embalagens. Itaú, mostra a tua força Brasil. Frama, quando você se sente número um, isso pede Frama.